Mamãe está ali. Você quer levar de mamãe? Vigilha! Vigilha! Vamos andar de carrinho. Vigilha! Fala oi! Oi, vovó! Mamãe, bumbum, bumbum... Mamãe, a avó está tomando banho. Vigilha! Andando pela cidade... Como é que é a música? Roda a roda! Vigilha! Vigilha! Vai se cair! Vigilha! 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 Pega o carrinho! Leve o carrinho também. Pega o carrinho da boneca! Puxa o carrinho da boneca Andando com o carrinho da boneca Andando com o carrinho da boneca A boneca está passeando e você também